Uou, Eric Ferraz Eu sei que todo mundo sonha um dia ser feliz E encontrar aquela pessoa que sempre quis Viver a vida intensamente Ter filhos e um dia casar O destino vai fazer a gente se encontrar Em uma rua qualquer ou quem sabia a beira-mar Já tá escrito que a gente um dia vai se apaixonar Eu tô contando os dias, amor Pra ter você aqui comigo O coração vai disparar Quando eu te encontrar Eu vou te amar 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 Pra sempre eu vou te amar 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 Pra sempre eu vou te amar Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Hey, me beijai Yeah, yeah, yeah O destino vai fazer a gente se encontrar Em uma rua qualquer ou quem sabe a beira-mar Já está escrito que a gente um dia vai se apaixonar Eu tô contando os dias, amor Pra ter você aqui comigo O coração vai disparar Quando eu te encontrar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar